Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar a história de Yu Yejin Desculpem se eu pronunciei errado, porque eu sou péssima com os nomes coreanos, mas vamos lá A história conta a vida de uma dentista bonita e inteligente que mora na cidade grande Porém, ela acaba perdendo seu emprego, pois ela acusa o médico-chefe da clínica onde ela trabalha De se aproveitar do tratamento dos pacientes para poder ganhar mais dinheiro em cima deles Após esse incidente, ela vai embarcar em uma viagem para a vila costeira de Gongji Veja lá, mais uma vez sem saber pronunciar o nome, bola pra frente Chegando lá, ela vai encontrar o famoso quebra-galho da aldeia, o Hong Do Shi Sem comentários, tá bom agora? O nosso mocinho é muito querido na aldeia, pois ele é sempre bem prestativo com os mais velhos E não se deixe enganar por qualquer biscate da cidade Então, os nossos protagonistas, por obra do destino, eles têm os caminhos cruzados várias vezes Então, eles acabam criando meio que um carinho pelo outro Enquanto o nosso mocinho ajuda a nossa prota a sair dos problemas Como será que essa história vai acabar? Vamos continuar acompanhando os próximos episódios e vendo o que vai dar Agora, aproveitando que você chegou até aqui, não se esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal para mais conteúdos como esse Beijos, até o próximo vídeo E até o próximo vídeo